Eu rasguei suas cartinhas De você não quero nada Pois você se convenceu Do amor que eu lhe dediquei Com o tempo e a distância Você pensou que me enganava Mas logo descobri Que você outro namorava Mas você há de pagar O que fez comigo Suas férias vão findar Você vai voltar E então eu lhe direi Aprenda esta lição Segredinho igual ao seu Não se deve esconder Pois ninguém Não é bobo não Mas você há de pagar O que fez comigo Suas férias Ninguém não é bobo não Aprenda esta lição Ninguém não é bobo não Aprenda esta lição Ninguém não é bobo não Aprenda esta lição Aprenda esta lição